O Entardecer Dos rios, dos campos e matagais Os animais se recolhem bem cedo no sono Reparador das forças gastas no dia Renovando energia e calor Ideal se a gente vivesse Nesse descanso tão natural Que nada nos perturbasse E nem nos fizesse sofrer Que da paz, alegria e amor Todo o seu nosso viver E juntos com a natureza Desfrutássemos o anoitecer E juntos com a natureza Desfrutássemos o anoitecer Ideal se a gente vivesse Nesse descanso tão natural Que nada nos perturbasse E nem nos fizesse sofrer Que da paz, alegria e amor Que da paz, alegria e amor Que da paz, alegria e amor E juntos com a natureza Desfrutássemos o anoitecer O entardecer é tão belo